Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Esse vídeo tem uma característica um pouco diferente, não é especificamente sobre investimento em ações, mas é sobre algo que você tem que ter para você ter sucesso também investindo em ações. Para você ser o grande investidor em ações, você se tornar um milionário investindo em ações, você tem que ter um certo mindset, você tem que ter algumas características. Características que são comuns às pessoas que são milionárias, pessoas que são muito bem-sucedidas, têm 15 diferenças, 15 características que são diferentes das pessoas comuns. E óbvio que você tem que desenvolver essas características ao longo do tempo. Lógico, você é bom em todos esses pontos aí, mas você tem que buscar melhorar, buscar uma diferenciação das pessoas comuns, das pessoas que estão seguindo a vida no dia a dia, que estão satisfeitas, que estão ali trabalhando no seu horário expediente normal e que não tem muitas preocupações além disso. Então esse vídeo aí, ele é chamado 15 diferenças entre pessoas comuns e pessoas milionárias. Lógico, quando eu falo pessoas comuns, não estou depreciando ninguém. São pessoas que estão ali com a vida delas, classe média, classe média alta, com o seu emprego. Não quer dizer que são pessoas pobres, são pessoas que têm um bom nível de vida, mas são pessoas que seguem características comuns, tá? E pessoas milionárias são pessoas que têm um algo a mais, pessoas que têm uma visão diferente das coisas. E é por isso que eu estou listando aí essas 15 diferenças. Muitas dessas diferenças eu percebi, né, e coloquei aqui, outras eu até peguei em estudos, em literatura, que você consegue aí em livros e na internet, tá bom? Então eu fiz um compilado aqui das principais diferenças. Lógico, tem muito mais coisa a acrescentar nisso aqui. Você também pode até ajudar lá nos comentários, ok? Então vamos lá. Primeira observação. Então é óbvio que eu estou falando de milionários que construíram suas fortunas. Não estou falando daquele cara que recebeu uma herança e está vivendo no bem bom, tá? Estou falando de pessoas que construíram e fizeram diferença na vida delas e de outras pessoas também, tudo bem? Então vamos lá. Diferença número 1. Milionários gostam de ganhar dinheiro. O principal prazer que eles têm é ganhar dinheiro. Você vê o Warren Buffett, quase 90 anos aí na cara, e o cara vai trabalhar todo dia, porque ele gosta de ganhar dinheiro. Ele tem prazer em ganhar dinheiro, tá? A diversão principal dele é ganhar dinheiro. Mesma coisa o Barce, né? O Luiz Barce Filho aqui no Brasil. É o maior investidor, pessoa física na Bolsa de Valores. E também, até hoje, ele vai trabalhar todo dia lá na sua corretora, no seu escritório. E por quê? Porque ele gosta daquilo, ele gosta do que faz. E pessoas comuns gostam de gastar dinheiro. É o contrário. Tem várias pesquisas que mostram que o consumo, quando você compra alguma coisa, isso libera endorfina no seu cérebro. Você fica mais feliz. Então as pessoas gostam de gastar. As pessoas se sentem atraídas. Existem várias técnicas que fazem com que as pessoas gastem mais. Mais cores, cheiros, formas de exposição de mercadorias. Tudo isso faz as pessoas gastarem mais, porque mexe com a mente das pessoas. Então a pessoa está deprimida, a pessoa vai lá, compra um carro, compra um sapato, compra uma bolsa e chega em casa feliz da vida. Mas depois aquele efeito passa, né? Porque a endorfina, ela tem um pico e depois ela cai. Então as pessoas têm que gastar mais, gastar mais para poder manter aquele prazer e aquele status que elas buscam ter. Sempre tem um status acima do que realmente elas podem ostentar. Ok? Então ponto número dois, vamos lá. Milionários acumulam ativos. Milionários acumulam ativos. Ou seja, o dinheiro trabalha para eles gerando renda. Eles colocam o dinheiro para trabalhar. Enquanto isso, as pessoas comuns acumulam passivos. Por mais que você ache que uma casa, que um iate, que um carro, ou seja, a pessoa para comprar uma casa, um iate, um carro, tem que ter uma renda alta. Só que na verdade, tudo isso são passivos. Um barco custa muito dinheiro. Para você manter um barco é caríssimo. Quem tem barco sabe disso. Carro também, você compra um carro, você vai perder pelo menos metade, 60% do valor do carro, porque você tem depreciação, tem seguro, tem manutenção, tudo isso acaba te tirando dinheiro. Casa também é a mesma coisa. Você comprar um apartamento, você fazer um financiamento imobiliário, ficar aí 30 anos preso do financiamento imobiliário, também você gasta muito dinheiro com isso. Então, você acumula passivos, você coloca, não coloca o dinheiro para trabalhar, na verdade, você trabalha para ter dinheiro, você trabalha para pagar contas. E muitas vezes, o pior, as pessoas tentam ter, como eu falei antes, um padrão de vida acima das suas reais possibilidades. Então, além de acumular passivos com bens, acumulam dívidas também e acabam se perdendo nessas dívidas e muitas vezes isso tem consequências muito ruins. Então, ponto número 3, milionários investem em empresas ou em ações. O principal investimento dos milionários é empresas e ações, enquanto pessoas comuns não investem, geralmente têm dívidas, ou se muito, investem na poupança, ou então naquele investimento lá do banco, bem safado, com a rentabilidade bem ruim. Então, você que está investindo em ações aí, você já está privilegiado, você já está no outro nível de investidor. Ponto número 4, para os milionários, o bem mais precioso é o tempo. Isso é muito importante. Milionários já têm dinheiro, já têm ativos, o bem mais precioso para eles é o tempo. Enquanto para as pessoas comuns, o bem mais precioso é o dinheiro ou algum bem material que a pessoa possui. Uma casa, um carro, um celular até, de repente. Então, as pessoas, elas se movem pelo material, pelo dinheiro ou por ativos. E os milionários não. Eles se movem, o que faz eles se moverem são coisas que vão poupar tempo para eles, que vão gerar mais tempo, ok? Milionários compram o tempo de outras pessoas. Por conta do ponto anterior, do ponto 4, aqui você tem um ponto 5. Milionários geralmente são pessoas que compram o tempo de outras pessoas. Eles contratam pessoas para fazer atividades chave para eles, que antes eles gastavam tempo fazendo, eles colocam pessoas muito capacitadas, de repente até mais capacitadas do que eles, para fazer aquela função, ou seja, eles compram o tempo de outras pessoas. Enquanto pessoas comuns vendem o seu tempo. Então você, na verdade, o que você faz? Para você, o que é mais importante? É o dinheiro. Não é o seu tempo. Então você vai lá na empresa, você bate na porta da empresa, eu quero trocar tempo por dinheiro. Então você vai fazer um contrato de trabalho, você vai ter uma carteira assinada, e você vai dar o seu tempo, e vai ganhar dinheiro por isso, ok? Então pessoas comuns vendem o tempo. Ponto 6. Milionários são donos de empresas. Ou são donos porque construíram aquele negócio, foram empreendedores, ou são donos porque são acionistas, compraram ações. Então você tem o Warren Buffett, que é um acionista, você tem o Mark Zuckerberg, que é o dono, é o empreendedor que criou lá o Facebook. Entendeu a diferença? E essa característica empreendedora é a comum aos milionários. Enquanto isso, pessoas comuns são empregados de empresas. As pessoas que trabalham nas empresas que os milionários são donos. Por que os milionários investem em empresas? Por quê? Porque eles sabem que as empresas são de toda a economia capitalista, são o ativo que gera mais rentabilidade. Se não fosse por isso, eles deixaram um dinheiro na renda fixa, num título. E se fosse assim, a economia toda capitalista iria ruir. Por quê? Se você não tem empresa, não tem emprego, quem queria trabalhar? Ninguém trabalhava, ninguém tinha trabalho, ia ser um colapso total da economia capitalista. Isso prova também que o investimento em ações, em empresas, é o melhor investimento. Por isso que eles investem nesse tipo de coisa. Ok? Ponto 7. Milionários delegam funções e têm habilidade, isso é muito importante, eles têm uma excelente habilidade de se cercar de grandes profissionais. Eles sabem muito bem filtrar as pessoas, encontrar as pessoas certas para as funções certas. Enquanto isso, pessoas comuns tendem a acumular tarefas e ficar sobrecarregadas. Eu já vi muito isso, fui consultor de empresas por muito tempo, eu já vi muito isso, empresas, a pessoa ficar sobrecarregada, porque ela acredita que se ela delegar o trabalho dela para outra pessoa, ela pode perder aquela função, ou então pode perder aquele posto. Então, quanto mais trabalho ela acumula, mais ela acredita que ela se torna importante para a empresa, se torna necessária para a empresa. E o que acontece? Ela acaba ficando sobrecarregada, não faz o trabalho direito, o trabalho fica ruim e acaba até perdendo o emprego. E quando abre um negócio, se a pessoa abre um negócio, se ela não tem essa característica de saber delegar bem as suas funções, ela acaba também ficando muito atarefada, muito sobrecarregada e não consegue o crescimento necessário. Para você crescer, você tem que saber delegar funções. Ponto 8. Milionários trabalham duro e trabalham muito. Esse papo que milionário acorda tarde, que dorme no final de semana, isso é balela. Milionário trabalha duro e trabalha muito, muito mais do que você imagina ou que você pensa. enquanto pessoas comuns trabalham no seu horário de trabalho e vão para casa e felizes. Pronto. Se trabalhar um pouco mais, fizer hora extra, aí reclama do chefe, reclama da empresa, reclama do patrão, é tudo uma porcaria, está sendo explorado. Então, pense muito sobre isso, pessoas comuns trabalham no seu horário de trabalho. Busque sempre construir uma renda alternativa, busque uma renda alternativa, uma fonte de renda alternativa. Nossa, desculpa aí, passou uma moto super barulhenta aqui agora. Busque sempre uma fonte de renda alternativa sua, busque construir uma alternativa de renda, isso é muito importante. Ponto nove, milionários sempre estão buscando algo mais. Então, eles sempre estão alertas, eles sempre estão ativos, eles sempre estão com a cabeça aberta, buscando oportunidades, enquanto pessoas comuns tendem a se acomodar numa zona de conforto. Estão ali, estou com o meu salário, meu salário está bom, eu passo férias todo final de ano na Europa, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro bacana, estou aqui, estou satisfeito. Então, isso aí é uma zona de conforto que dura quanto tempo? Dura enquanto o cara tiver o trabalho dele. Se ele perder o trabalho, ele está lascado, porque ele não tem ativos gerando renda passiva, ele não tem uma fonte de renda passiva, ele depende daquele trabalho, depende daquela única fonte de renda. tá bom? É por isso que eu falei, busque sempre alternativas, busque sempre gerar renda passiva. Ponto número 10, milionários têm hábitos sólidos de leitura e aprendizado. Isso é uma característica muito importante das pessoas que têm sucesso. Elas têm hábitos sólidos de leitura, realmente leem bastante, leem muito. Você vai na casa de qualquer pessoa que construiu um império, construiu um negócio muito grande, tem uma prateleira cheia de livros, elas sempre buscam aprender muito com pessoas, com eventos, elas sempre buscam se cercar de pessoas que ensinam para elas também, vou falar sobre isso daqui a pouco. Enquanto isso, pessoas comuns estão satisfeitas, estão acomodadas, o que elas fazem no momento de lazer? Vê televisão, fica no WhatsApp, fica nas redes sociais batendo papo, sem nada muito construtivo a acrescentar na vida delas. Ok? Ponto 11, milionários têm bom network, se cercam de pessoas de sucesso. Isso que eu acho interessante, as pessoas, os milionários têm bom network porque eles buscam esse tipo de network, eles buscam pessoas de sucesso, eles buscam estar cercados de pessoas de sucesso. Às vezes, pessoas que estão até acima do nível delas, intelectualmente ou financeiramente, porque elas acham que podem aprender com essas pessoas. Elas não têm receio de se cercar desse tipo de pessoas. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, dizia o seguinte, se tem cinco pessoas na mesa, você está sentado na mesa com cinco pessoas e quatro delas são milionárias, com certeza você também é milionário. Então, porque você tem companhia de pessoas milionárias. o que a vovó me falava sempre, passarinho que anda com o morcego acorda de cabeça para baixo. Então, os seus amigos, o seu círculo de influência é fundamental para o seu sucesso. As pessoas comuns não têm essas mesmas preocupações. Os amigos, os colegas são mais, são pessoas que elas buscam nos momentos de lazer para bater uma pelada, para fazer um churrasco, para viajar. Então, não tem essa preocupação. e muitas vezes, eu já vi isso também, você também deve ter visto, as pessoas evitam pessoas que têm um nível social um pouco maior. Ah, não, aquele cara é esnobe, não gosto dele, ele só fala disso, só fala de trabalho, só fala de negócios. Então, a pessoa até, às vezes, evita ter contato com pessoas de sucesso porque acha que não é para elas. Então, assim, você tem que, essa é uma crença limitante, lógico, a pessoa tem que superar esse tipo de crença e tem que também buscar se cercar de pessoas de sucesso. Muitas vezes, no trabalho, como era consultor, eu via muito isso, as pessoas faziam aqueles grupinhos para ficar falando mal do chefe, falando mal do diretor, e as pessoas não se relacionavam muito bem com os chefes ou com os seus superiores porque achavam que as pessoas iriam achar que ela está puxando o saco, que ela está sei lá o quê. Então, as pessoas criam várias crenças limitantes, criam várias barreiras e isso impede muitas vezes que elas se tornem, que adquirem conhecimentos novos. Vamos lá para o ponto 12. Milionários estão sempre abertos a novos conhecimentos e a mudança de opinião. Isso é fundamental. Isso eu vejo muito. Pessoas de sucesso, elas estão sempre abertas a novos conhecimentos, como eu falei, e também a mudanças rápidas de opinião. Elas não ficam muito presas a uma opinião. Elas têm essa habilidade de identificar erros e fazer novas trajetórias. Enquanto pessoas comuns são cheias de verdades absolutas e de crenças limitantes. Então, verdade absoluta é aquela verdade. O cara acredita naquilo e pronto. Quando eu dava aula, eu falava sempre o seguinte, quanto menos conhecimento você tem sobre um assunto, mais fácil vai ser você ter certeza absoluta sobre algo. Por quê? Você só conhece uma versão daquele assunto. Então, aquela versão se torna única e se torna a sua verdade absoluta. Como pessoas que ficam repetindo toda hora, ah, não, porque a ação é ON porque é ON, sócio é ON. Ah, eu só compro ON porque é sócio é ON. Ficam repetindo isso porque se tornou para elas uma verdade absoluta porque foi a única informação que ela teve sobre essa questão de ON, PN, etc. Estou dando um exemplo, tem centenas de exemplos de verdades absolutas ligadas ao investimento em ações e também crenças limitantes. Então, essas crenças limitantes também acabam tirando você do rumo certo. O que é isso? Ah, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então, você acaba se limitando e acaba deixando de fazer coisas, até de construir novos conhecimentos, de mudar as suas verdades. Então, isso é uma característica que eu vejo muito séria e muito preocupante nas pessoas. Ponto 13. Milionários têm confiança e atitude inabaláveis. Erros são vistos como parte do processo. Não são vistos, erro não é um erro, erro é uma parte do processo. Então, você tem que errar até você conseguir o sucesso. Isso para eles é normal, eles entendem isso. Enquanto pessoas comuns geralmente desanimam com erros. aceitam um erro, aceitam o segundo, no terceiro já está desanimado e muitas vezes o seu círculo de proximidade, o seu network atua como âncora. Dizendo o seguinte, pô, eu não te falei que isso não ia ser errado, te falei que esse negócio de investir em ações é uma furada, eu te falei que se você colocasse o dinheiro nessa empresa não ia dar certo. Ou seja, como você convive com pessoas que são comuns como você, que não tem uma mentalidade de sucesso, essas pessoas acabam te puxando para baixo, acabam, evitam que você tome medidas que vão mudar a sua vida. Então, muita atenção com isso aí. E às vezes, esse círculo de proximidade são pessoas que gostam de você, são sua família, seus pais, seus filhos, irmãos, mas que são pessoas que têm um mindset normal, um mindset comum, não é um mindset vencedor, um mindset de milionários. Ponto 14, milionários têm visão de longo prazo, isso é fundamental, para investimentos em ações, para investimentos, para vida, eles sempre olham o longo prazo, eles sempre olham à frente, enquanto pessoas comuns são imediatistas, elas querem o resultado agora, elas querem investir em ações para ganhar dinheiro, não querem investir em ações, como eu sempre falo, investimento em ações é para você acumular patrimônio, não, elas querem investir em ações para ganhar dinheiro, elas querem a dica, a dica quente, elas querem a metodologia que vai fazer ela ganhar 200% por mês, é por isso que as pessoas acabam caindo em pirâmides, em fraudes, porque são imediatistas, não têm visão de longo prazo, isso é gravíssimo, para você investir em ações, para você construir um negócio, uma coisa comum que eu vi muito quando eu era consultor, é o seguinte, o cara construiu um negócio e não tinha capital de giro, ele pegava um milhão de reais e investia num restaurante e não tinha capital de giro, ele não conseguia sobreviver, na verdade, quando você investe num empreendimento, você tem que ter esse um milhão de reais para você abrir um negócio e tem que ter pelo menos uns dois milhões de reais para servir esse capital de giro, porque você vai demorar um tempo, um, dois, três anos até aquele negócio poder emplacar, então você tem que ter capital de giro, você tem que ter dinheiro para você fazer o seu negócio funcionar durante esse período. Então, ponto 14, é mais uma provocação, uma brincadeira, milionários têm bom gosto musical, geralmente as pessoas milionárias gostam e encaram a música como arte, e pessoas comuns ouvem qualquer coisa que toca na rádio, toca na televisão, porque para essas pessoas, geralmente, na maioria das vezes, a música é apenas uma forma de lazer, uma forma para dançar, para se divertir, não é vista como uma forma de arte, uma expressão de arte. Então, lógico, uma provocação, então esses foram os 15 pontos, eu não quero aqui ser dono da verdade, eu estou só colocando coisas que eu vi na literatura, que eu concordei, eu fiz um compilado aqui para vocês, alguns pontos foram contribuições minhas, que eu coloquei aqui que eu acho que tem sentido, e é isso aí, tá bom pessoal? E aí Buffett, gostou do vídeo? Eu gabaretei essa, com certeza o Buffett só foi na verdinha, só na rede de cima. Se você gostou do vídeo, fez sentido para você, deixe aí o seu joinha, se inscreva também no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas redes sociais, aquele seu grupo lá do WhatsApp, deixe também seu comentário, sua dúvida, sua crítica, se você acha que eu viajei em algum ponto, se você acha que o vídeo foi legal e te ajudou em alguma coisa, deixe aí o seu comentário, é muito importante, sempre o seu comentário, um vídeo um pouco diferente, então eu queria seu comentário para saber se vale a pena seguir nessa linha aí de vídeos, se vocês gostam desse tipo de vídeo focado mais no mindset, focado mais na questão do desenvolvimento pessoal também, que eu acho fundamental para você se tornar um investidor de sucesso. Pessoal, um forte abraço, tudo isso aqui é feito para você, o canal é feito para você com muito carinho e com muito critério, ok? Valeu, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau. Desligando aqui, as turbinas. Tchau, tchau. E aí E aí irei